olá amiguinho olá amiguinha olá galera de todas idade todo tamanho mais uma vez estou aqui para apresentar mais um vídeo para vocês neste momento eu quero pedir para vocês que vocês dá um like compartilhe o vídeo né e diz que você já chora tá bom eu fico muito feliz é dizer que é uma honra de falar com você né apresentar aqui no canal né é isso que eu quero mostrar para vocês um pequeno vídeo né uma compra que eu fiz uma letra express né e eu comprei e não veio com um cobrou taxa nenhum bem rápido mas tem coisa que eu quero lhe dizer que é complicado né é o site chinês é complicado né uma parte é bom uma parte é complicado eu fiz uma compra me com outro vendedor lá e até hoje esse pedido não chegou foi um produto comprei não chegou e fiz outra compra lá e também não chegou né vou falar a verdade rapaz tem chinês complicado tem chinês que é dose né porque é igual eu acho que é igual brasileiro né tem brasileiro que você faz negócio com ele você vai passar raiva né você vai passar dificuldade né então é a mesma coisa chinês tem chinês que é que é bom você mexer com ele tem chinês que ele é complicado então eu tô esperando essa compra eu ligo eu falo para lá diz que aqui o produto tá viajando né então é ligar é tipo um robô falando você né e se ele chegar né e aí eu não aguento para tentar entrar disputa disso eu tenho que esperar o produto chegar é complicado uns aí no no site no site disso se você pedir disputa que vem mas só que aí no aí no YouTube mesmo eu já vi pessoas dizer aí que que entra disputa que vem mas se tem um amigo aí do YouTube que fez disputa para receber seu dinheiro eu quero que põe nos comentários aí desse vídeo né se escutar aí nesse vídeo aí e me fala para mim é como é que eu faço porque eu é pedindo disputa disso eu tenho que esperar 15 dias e depois que o produto chegar né e se esse produto não chegou né já comprei acho até uns mais de cinco meses comprei no ano passado né esse produto não chegou foi um foi o relógio né então digital inteligente smartwatch um que eu comprei né e foi um adaptador áudio brutum e o outro foi o cartão cartão de memória né cartão de você carregar o celular né é sem fio bom então e não chegou então se alguém é ver esse vídeo aí é fala para mim como é que eu faço para entrar na disputa lá porque quando eu entro na disputa disso que eu tenho depois de depois de que indicou na mercadoria chegar eu era disputa se a mercadoria chegou como eu vou entrar na disputa me diga para mim é exquisito né o mercado livre assim quando você ou você pede uma mercadoria ou você tem uma mercadoria para vender e você não tem uma mercadoria a o cliente pode entrar lá e e pedir a disputa e já é já pega o seu dinheiro já o o alexpress é engraçado né eu não achei a função como é que é não se alguém vê esse vídeo aí por favor né fala aí como é que eu faço é fala sério mesmo aí né como é que eu faço para poder entrar na disputa porque eu tenho uns três produtos eu podia entrar na disputa né mas só que eu tenho que esperar o produto já tem hoje não chegou né então é isso né então eu falo para vocês que é difícil mas muita coisa que você pega um vendedor é o macho mesmo é de responsabilidade do seu negócio você recebe o seu produto e eu como recebi esse produto aqui hoje hoje de amanhã né ocorrer me entregou de manhã sem taxa nenhum obrigado esse vendedor express eu vou pegar o link dele e vou colocar na descrição aí se você interessar é você compra com ele que é um caba bacana vem mesmo é vou abrir aqui um relógio que eu comprei né então eu vou abrir aqui para você ver né vem uma sacola é ver aqui o produto o produto que vem o produto né o produto que eu vou abrir para vocês verem o produto vem uma sacolinha boia prático né aqui ó vem uma sacolinha boia vou ver como é que é para fazer pelo aqui é ver aqui aí ó ver o relógio relógio aqui tem uma sacolinha vem uma embalagem bem bem simples mas vem né esse caboclo foi macho mais falou e gostou para mim esse relógio aqui ó esse relógio aqui relógio muito bacana mesmo gostei eu comprei, ele estava a 48 reais esse relógio aqui, quando eu comprei ele estava na promoção lá, né ele é digital ele é digital, quando ele é digital, né ele é lá, lógico tem data, tem hora e tem tipo de uma bostra aqui bem nesse lado aqui, ó muito maravilhoso ó gente maravilhoso esse relógio prova d'água ele é prova d'água, a gente pode meter na água lá e é prova d'água, né relógio comprado no Alegre Express um relógio aqui no Brasil, para não valer nada ele vale uns 400 reais aqui na minha cidade Cariquemes, Rondônia uns 400 reais um relógio desse aqui tem certeza, porque qualquer relógio aqui é 200 reais aqui ó, ele é aqui ó, tipo de um essa coisinha que brilha eu não sei como é que chama isso aqui ele é muito fantástico, né então, é isso muito bacana, maravilhoso tá aí ei barbaridade, é isso aí gente, né é isso aí veio o papel né veio a tipo uma sei lá, um manual manual, manual aí ó manual chinês manual chinês é aí o outro veio o outro veio o outro relógio aqui vem lá de novo veio aí veio novamente é e já veio com uma cor diferente eu pedi duas tipos de cor né aqui ó novamente né ele tá funcionando mesmo funcionando analógico digital tem hora, dois e-mails tem alayme e é isso aí ó hum 100% dá pra ver aí pessoal olha aí ó 100% eu não sei se é só das demais palavras não sei se é assim vê aqui então aí ó é isso aí muito bacana é hora né é hora é hora né e hora alayme e tem uma bostrazinha aqui atrás aqui né então é isso gente eu tô mostrando pra vocês o relógio que eu comprei e e e veio né sem frente nenhum sem custo nenhum né e veio funcionando certinho tô mostrando pra vocês tá funcionando né ó tá funcionando no no 12 mesmo aí ó tá funcionando no 12 é 100% no 12 e tudo funcionando né é isso aí meu amigo relógio chinês veio certinho né alexpress né esse cumpriu né ele é prova d'água um relógio prova d'água né ele é hora ele é hora digital né cronômico e é tipo uma bostrazinha que aqui fica assim né não sei como chama isso aqui né mas é um perfeito relógio prova d'água certinho né então gente seja inscrito meu aí é seja inscrito é deixa o nosso canal crescer o canal mostrando tudo a ver vídeo né é isso valeu e desculpa aí pela demora né fico feliz que Deus abençoe cada um de vocês dá um like aí se você gostou dá um like se você não gostou dá um like compartilha né mostra alexpress alexpress é isso aí né foi comparação alexpress ótimas valeu e até compartilha aí dá um like seja um inscrito o canal tem que crescer gente compartilha aí convida a gente para ver canal mostrando tudo a ver vídeo valeu para você alexpress